Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo episódio, vamos lá, Call of Duty, campanha, let it go. Call of Duty só. Call of Duty apenas. Vamos lá. Dia D, 5 da manhã, Santimere Eglise. A rapaziada das praias deve estar chegando lá agora. Eles estão apenas a algumas milhas de distância, mas nesse momento parece que estão a bilhões. Nós não temos rádios e estamos completamente sem conexão, completamente isolados, né, off-line. O Capitão Foley estava certo. A gente enfrentou um pelotão ou mais de paraquedistas alemães quando nós tomamos esse lugar na noite passada. Tomamos essa vila. Hoje nós vamos segurar ela contra o contra-ataque alemão. Nossas defesas são todas roubadas. MG42 inimigas, Panzerfaust para antitanque, para defesa antitanque e a própria vila em si. A Força Aérea e a Marinha, nem vê Marinha, né, não tô maluco, né, tô? Deu um show essa manhã nas praias. Uma coisa certa, os alemães sabem que nós estamos aqui. O que significa que eles já devem estar se preparando para revidar. É que essa expressão deles se traduzir de forma literal não dá para entender nada. E nós estamos prestes a descobrir como. E let it go. Levanta, rapaziada, acorda, os alemães estão chegando, o pau quebrou. Vambora, bora Foley. Bora Foley. Essa missão, ai que bom, tem uma vida cheia, né? Tem umas armas aqui, eu tô bem. Ai, Johnson. Johnson, eu nunca vou esquecer de você, tá? Johnson, um dos personagens... Pô, mano. O Johnson merecia uns 13 remakes, pô. Que a única função dele na franquia inteira foi morrer, pô. Tá ligado? É sacanagem do Foley, pô, Johnson. Vai ver se tá tudo bem. Ah, o Johnson vai lá sozinho, tomar uma só na boca. Ó, tem um cara ali. É um tanque. Putz, é um tanque, véi. Eu vou ter que pegar uma bazuca. Ele acabou de falar pra eu pegar uma bazuca pra destruir o tanque. Pô, mano, mas como que eu passo na frente desse tanque, cara? Um veterano. Peraí, ele atira de tempo em tempo ou é pressão minha? Ó, ele atira e para, atira e para, ó. Peraí. Que isso, brother? Eu tô falando pra vocês? Ai, Johnson. Johnson, não ouve ele. Não ouve ele. Não ouve ele. Meu Deus! Que isso, brother? Tá, 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 tá. Meu Deus do céu. Se tu... Pô, pô, pô. Tá. Pô. 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 Eu já morri tanto que eu vou salvar o Johnson. Johnson, vem comigo. Vem comigo, Johnson. Vem comigo. Não vou matar o Johnson, não. Peraí, dá pra salvar o Johnson mesmo? Puts, ele morreu pro outro cara. Caraca, mas dá pra salvar o Johnson? Eu não sabia disso não, rapaziada. Eu nunca tinha testado essa hipótese. Eu fui de rolê, pô. Esse... Esse... Essa liberdade que os códigos antigos te dão é muito pica, né? Pô, eu não sabia, pô. Então, se o cara quiser... Eu não vou tentar isso no veterano, né? Mas dá pra salvar o Johnson, pô. Bom, é bom que aqui eu tô mais perto do tanque, né? Acabou que deu bom. Do tanque, ó. Da bazuca pra matar o tanque. Então, eu vou vir pra cá. Vou pegar a bazuca. Moleque, aqui eu dei uma sorte da... Da... Mói. Tá, já tem o checkpoint aqui, então. Olha esse miserável aqui. Pô, tirou toda a minha vida, pô. Não, vou até no... Vou até no load aqui, pô. Pô, tirou toda a minha vida. Um tirinho do cara, pô. Tá, 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 tá. Tá. Opa, opa, perigo. Tá. Pera, pera, calma, calma. Esse arrombado morre. Esse arrombado morre. Switch, sai da minha frente, Switch. Ô, Folly. Eu tô em choque, Folly. Cuidado, cara. Cuidado comigo, eu sou perigoso. Ó, ó. Lá vem, lá vem o pula-muro do cacete, ó. Miserável. Pega a bazuca. Atira. Boa! Tá, eu vou pra igreja junto com o Folly. O que que ele quer fazer, eu não sei. Deve ser orar, né? Porque pra sobreviver nesse veterano aqui, sem Deus tu não consegue, né? Meu Deus do céu, velho. Eu pego mais uma bazuca? Acho que não, né? Vou pegar a Tonsso de volta. Vou pegar a Tonsso. Você não vai mandar eu atirar nessa arminha aqui, né? Eu não vou nem arriscar, velho. Apesar que eu sei que vocês querem ver, né? Pera aí, eu vou meter o checkpoint. Eu vou só mostrar pra vocês. Mas não é recomendável eu ficar aqui, porque eu fico muito exposto. Vai que dá certo. Mas eu tô exposto demais assim, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas até que eu durei mais tempo do que eu imaginava. Bom. Tô com umas granadinhas, hein? As granadinhas com esse monte de inimigo? É bom, hein? Só tinha duas, mas tá. Já foi? Já saiu o voante. Eu tenho saudade desse squad e disso, mano. Nesse squad, as granadas, os bonecos saiam voando muito alto, mano. Sem nenhum... Tipo, eles não desmembravam nem nada. Eles só saiam voando, mano. Alto pra cacete, tá ligado? Isso raramente acontece no squad hoje em dia. Até porque fica muito cômico. Mas eu achava da hora. Meu Deus do céu. Olha lá, assim é bem melhor. Pelo menos eu tenho proteção. Menos chances de dar uma merda federativa. Tão correndo, né, seus miserados? Ó, não dá nem pra ouvir o que o Foley tá falando, velho. Com o barulho dos tiros. É muito alto os barulhos dos tiros, velho. Dessa arma, pelo menos. Todo mundo, me segue. Bora lá, Foley. Eu até hoje fico pensando se o nome dele é um trocadilho. Porque ele é o primeiro capitão que a gente tem que seguir. E aí é follow. Aí tem follow e tem foley, né? Apesar que foley, pra quem manja de audiovisual, também é efeito... Efeito sonoro. Enfim. Pera aí, rapaziada. Deixa eu dar uma pausa aqui só pro negocinho. Oi, bora. Opa, opa. Opa, opa, opa. Cara, pior que, na moral, esse jogo... Tudo bem que tá no veterano, que é difícil e tal, mas a campanha dele é muito gostosinha de jogar, velho. Uma campanha simples, tá ligado? Sem muita firula, sem muita cutscene. Tu entra e joga, mano. E não tem... É um mapa que, assim, não tem exatamente um caminho pra você seguir. Você só, só vai onde tu quer e pronto. Ó a galera vindo, que da hora. É uma campanha um pouco mais... Ela é um pouco menos refém do roteiro, de certa forma. Ela é mais solta. Ela te deixa mais solto, sabe? Eu gosto das campanhas roteirizadas, mas é interessante uma campanha um pouco diferente também. Reagrupar! Ah, perdão, quase que eu morro. Ah, eu não gosto desse barulho. Eu não gosto. Eu devia ter que pegar a bazuca. Pô, vou ter que... Eu vou ter que... Eu não vou nem esperar. Eu não vou nem esperar. Eu não vou nem... Cadê minha Thompson? Pega-me, 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 pega-me. Pega-me. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Na verdade, dá pra atravessar pra lá. Eu vou atravessar pra cá. Pra eu ficar de costa pro tanque. E aí eu mato aqueles caras com... Ah, peraí, cara! Ele já chega dando mó tirão na parede, velho. Viagem. Peraí, ele tá me perseguindo com a mira? Não, não. Isso não existe. Não, não. Ele só tá atirando aleatório mesmo. É só uns tiros aleatórios randômicos. É o famoso tiro ilustrativo, né? Só pra imersão. Que isso, velho? Agora calma. Caraca, jump scare. Rapaziada, bora. Pelo amor de Deus. Que isso, velho? Não, 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 não. Ele atira nessa casa que eu lembro. Ele atira nessa casa que eu lembro. Volta, volta. Putz, grila. Eu lembro que ele atira nessa casa, mano. Primeiro ele vai atirar lá na direita. Agora eu me afasto porque ele vai atirar aqui nessa parte mais ou menos. Ué, ué, ué. Ah. Então, ele vai atirar aqui. Deixa ele atirar. Atira, miserável. Vai esperar eu passar pra atirar? Tá. Aí agora eu lembro que ele atira nessa casa. Então eu vou... Ele vai atirar. Ele já atira direto? Eu vou ter que entrar. Pra ele atirar esse arrombado. Tá me esperando? Você tá me esperando? Você tá me esperando, seu arrombadinho? Deixa eu dar um F5 aqui. Eu vou entrar. E agora eu vou sair. E agora eu pulo aqui. Ah, garoto. Olha só. Ai, como o Deus é maravilhoso. Nossa. Pera aí. Pera aí que eu... Quebrei a Matrix. Quebrei a Matrix. Como é bom jogar um jogo que eu já joguei antes. Ah, que coisa boa. Toma aqui, ó. Ah. Tu tá achando que tá falando com qualquer um, cara? Pô, mas aí também você acaba comigo. Boa. Tá vindo a galera dali. Matou o cara que tinha matado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo um trabalho cooperativo. Ah, esse terceiro é legal. Eu lembro. Ó, 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 ó. Animações. Ó, ó. Produções milionárias. Já era. Ah, um detalhe. Tô lembrando agora. Ah, pera aí, mas vai ter um diálogo aqui. Pera aí, rapaziada, que eu já cometo. Opa, não dá pra vir por aqui. Pô, tô sem a Thompson, velho. Pera aí, rapaziada. Ah, não, mas vai ter uma arma aqui que eu vou ter que pegar. Que susto, irmão. Que susto, Peter Parker. Que susto, cara. Chega aí, rapaziada. Eu acho estranho isso aqui. Eu tenho que chegar nesse cara pra galera vir. Eles não vêm antes, tá ligado? Mas tá bom. A gente descobriu morteiros alemães ao sul. Tem que acabar com eles. Pessoal, se preparem pra usar qualquer tipo de granada e os cacete que for. Não desperdice munição. Bora lá. Tá, essa que é a arma que eu falei que nós podemos pegar. Nosso ruim é passar aqui. Deixa eu passar deitado. Porque eu não quero nem arriscar. É hora... É hora do Wesley Snipes. É hora do Wesley Snipes. Deixa eu... Mano, eu simplesmente não quero ficar em pé nessa região. Olha o tanto de gente que morreu, cara. Olha isso, cara. Menos um. Mas ele repõe. Ele repõe que eu sei. Ele repõe que eu sei. Esse jogo não me engana. Olha lá, ó. Se eu estivesse jogando pra primeira vez isso aqui, eu estaria lascado. Vai vir, não? Tá bom. Vai, vai vir sim. Não vai vir mais, não. É um akar isso aqui, né? É um akar. Tá. Tá. Opa, opa. Opa, opa, opa. Fatiou, passou. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. Não. Ai, meu Deus. Tá, aqui... Aqui tá de boa. Aqui já tá mais pro final da missão. Meu amigo! Aqui eu consigo aturar, eu levar dano ainda. Carrega. Não me alinhei lá não, né? Não. Lá ainda. Esse aqui, esse aí que acabou comigo. Checkpoint? Checkpoint? Tá bom, né? Checkpoint eu vou imaginar que tá seguro. Eu vou com esse sniper aqui. Ah, não vou com esse sniper, não. Não vou, não vou. Ai, Felipe, por quê? Cara, putz, agora não dá pra voltar. Putz, grilasco. Tem uma metradora no chão, pelo amor de Deus. Tem uma aqui. Peraí, volta. Cadê ela? Cadê ela? Ah, mano, eu sei o perigo iminente que vai vir, cara. Eu sei, pô. Eu tenho que ter uma metradora. Eu tenho que ter uma arma automática. Eu sei, pô. Eu sei, pô. E mais vaca morta. Ah, mas não atira sangue. Atira, parece a madeira da vaca. Pô, mas tem um morteiro aqui no mapa ainda, ó. Na bússola. Inclusive, uma curiosidade. Esse jogo, até o modo online dele, o modo multiplayer, era com barra de vida. Opa, olha ali. Vou entrar, vou entrar. Olha o combusta. O possante. Mas então, só antes de eu entrar que vai começar o diálogo. Parede visível. Até o multiplayer desse jogo, ele tem barra de vida. E aí, se você leva dano, você tem que procurar kits médicos espalhados pelo mapa. No meio de um triterrame, no meio de uma loucura. Entrei, entrei. É, ele tá comentando com o capitão que a gente vai ter que usar essa lata velha pra voltar pro batalhão. Olha, ele mandou entregar esse documento pro Major Shepard. Olha aí, mais referências que depois o Modern Warfare iria brincar muito. A trilogia Modern Warfare brinca demais com personagens clássicos da trilogia Call of Duty, né? Codes 1, 2. O 3 nem tanto, mas também. São 6 milhas, soldado. Cala a boca e faz o seu trabalho. Os caras que eram ignorantes. Então, esses dois caras, esses dois personagens, o Elder e o Moody, eles têm uma característica muito legal. Eles podem ou não morrer nesse jogo. Eu não lembro se tem mais personagens assim, eu acho que deve ter. Mas esses são os dois que eu lembro. E isso é aquela coisa que eu queria comentar no episódio anterior. Mas eu quis evitar pra não ficar muita informação no episódio só e pra dividir, pra ficar legal esse aqui também, né? Só uma coisa antes, a gente tem um mapa aqui do trajeto deles. Desde meia-noite, nenhum contato com o quartel, rádio não responde nada. Bateria intacta aqui nessa região. Meia-noite, 40. Contato com dois pelotões de alemães, eu acho. Vila Segura, 1h30. É um relatório, né? É... Não sei o que. Tá, é isso aí. Tá bom. Nada muito importante. Essa missão, por isso que eu falei que eu precisava dar uma entrada dura, essa missão agora vai ser o cu da bunda no veterano, irmão. Porque eu não vou poder tomar cover de maneiras muito à vontade, porque eu estou em movimento, com uma trilha sonora de fundo dramática. Elder, me ajuda, pelo amor de Deus. Bota a bunda na janela. Muri, dirige rápido, velho. Essa aqui vai ser uma brincadeira. Mas então, nesse jogo, personagens da história principal podem morrer. Como que funciona isso? Porque senão, pô, Felipe, não faz sentido que a história vai parar de funcionar. Não. Cada... Alguns personagens têm importância até um determinado ponto do jogo, que aí eles são imortais até lá. Daquele ponto em diante, depois que ele cumpriu o que ele tem que cumprir, ele pode ou não sobreviver. Basta que o jogador deixe ele ou não vivo, pô. Tipo assim, se às vezes o jogador não andou lado a lado com o boneco e ele levar tiro, explosão, uma granada estourada lá dele no meio de uma partida... De uma missão ali à toa... Não, não. Ah, não. Não, não. Não começou bem. Não, não começou bem, não, não. Não começou bem, não. Mas enfim, vocês entenderam. E o Elder e o Muri são dois desses caras. Eles são imortais. Mas vai chegar um ponto em que eles podem morrer. Eu tô muito arrependido. Eu podia ter apertado F5. Eu vou... Eu vou... Eu vou fritar o F5 agora igual um condenado. Cambada de... Degenerado. Recarrega, recarrega. Cabeça fora. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que gameplay. Capota aí, miserável. Já dá F5. Já dá F5. Não quero saber de nada, não. Não sou maluco. Jogo difícil do KC. Dark Souls. Isso aqui é Dark Souls. Não tá dando... Pera aí que não tá dando pra acertar no cara, pô. Sabe o que é pior? Que esse jogo... É que eu tô num veterano. Se você joga no modo regular... Até no modo Hardenet, eu acho. É de boa, pô. Tá ligado? É maneirinho. Não tem nenhum... É um jogo tranquilão de tu jogar. É divertido. Tá ligado? Até se um veterano tivesse kit de vida, só que fosse difícil, ia ser um jogo tranquilo. Mas o jogo ser difícil e não ter kit de vida nenhum... Moleque, isso aqui vira... Um teste de resistência, mano. Meu Deus. Hipfiring. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud cara que... Ele já fez a trilha sonora daquele Batman do Robert Pattinson lá, o Batman do Crepúsculo. Ele fez a trilha sonora daquele filme. E ele também fez a trilha sonora dos três Homem-Aranha do Tom Holland. O mesmo cara foi o que fez a trilha sonora desse jogo aqui. Só que esse jogo aqui, obviamente, ele fez há 20 anos atrás, o que é muito mais tempo. Mas ele é o responsável pela trilha, que é muito icônica, cara. Eu gosto bastante. Eu sinto falta de COD não ter uma trilha tema da franquia, igual, por exemplo, Battlefield 10, por exemplo, Battlefield, qualquer BF que seja, tem lá. Tá ligado? Esse COD... A franquia COD não fez isso. No máximo, a trilogia MW Reboot... Tem checkpoint, né? Pelo amor de Deus. Tem. No máximo, a trilogia MW Reboot fez isso. Eu queria ter ouvido mais a trilha sonora desse jogo. Morri. Queria ter ouvido mais dela, na vida. Mas só tem nele. Eu não acredito que eu concluí com você. Eu estou aqui. Tá. Ai, velho. Era pra ter tanto kit médico aqui, eu tenho certeza. Eu não lembro onde. Pô, aqui, ó. Banheiro graphics, hein? Banheiro graphics. Aqui é um... Eita, eu estou... Ah, é mesmo. Estou com a Sniper. Esqueci. Errei. Notícia boa. Estou com o Sniper. Notícia ruim. Estou com o Sniper. É o der. É o der. Eu vou tentar não te matar. Tá? Ai! Que isso, brother? De onde? Tá. É ali, né? É ali? Não é ali, não. É ali, sim. Tá. Só carinha, só carinha, só carinha. Essa casa aqui está me cheirando a merda. Está me cheirando a... Tem um cara ali? Tem. Tiro de Sniper, tu não morre não, doidão? Estou jogando um Warzone? Oxi. Oxi, oxi. É... A porta está simplesmente cortada aqui, moleque. Soterrado aqui, moleque. Já roubou um carro, Elder? Nunca precisei, sargento. Vou dar um cover lá de cima, bolado. Ai! Toma cuidado comigo, Doubles. Toma cuidado comigo. Eu sou perigoso. Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Vou entrar, pô. Pera aí, pera aí. Parabrisa de urânio, é? É? Não sabia, não? Vambora. Olha a trilha. Acabou minha palha. Acabou. Sargento é ruim, sargento, pelo amor de Deus. Sargento. Você quer dizer, além de nos matar? Sargento, acabou a palha, a munição da metrador, né, sargento? Lascou tudo. Eu vou de pistola. Acabou a missão. Nossa, que bom. Eu não lembrava que era aqui. Meu Deus do céu. Pode ir devagar, sargento. Soldado, saímos das linhas alemãs. Pode ir devagar, já falei. O Helder em pânico. Nossa, até eu tô tranquilo agora, cara. Nossa, esqueci que... Meu amigo. Deixa eu até recarregar aqui a arma aqui. Eita, árvore. Árvore, árvore, árvore. Árvore, árvore. Árvore toda de papel, moleque. Chegamos, hein? Chegamos aí o Frank. Eu vou entregar o negócio pro Major Shepard. E você vai subir suas ordens. Fica calmo aí. E ele vai lá. O que diabos eu tô fazendo? Ufa. Ufa. Quero mais uma. Vambora. Dia de nove da manhã. Perto de Saint-Marie-Dumont, Normandia, França. O quartel do batalhão tá uma bagunça. Todas as companhias estão sobre... Sobre um... Sobre muita pressão. Principalmente porque muita gente que pulou de paraquedas não foi encontrada. Espero que o Folley saiba o porquê do que ele tá fazendo. Eu não acho que vamos conseguir muita ajuda por aqui. Enquanto isso, a gente tem uma nova missão. Uma bateria de artilharia alemã a algumas milhas ao norte daqui. Que tá abrindo fogo... Abrindo fogo contra as praias. O CO... Ixi, o que era CO? Agora eu não vou lembrar. Quer que a gente acabe com eles e... Quer que a gente acabe com eles. A gente tá indo sem... Sem ajuda aérea ou suporte de artilharia. E ainda estamos em menor número. Então vai ser uma loucura. O pau vai quebrar. O couro vai comer. Vamos lá. Brecourt Manor nessa missão. Terceiro esquadrão. Ah, ele tá... Terceiro esquadrão. Segundo esquadrão. Elden Martin comigo. Todo mundo pronto? Opa. Let's go. Aí, M1 Garand aí. Qual que é a secundária? Tom Pson de novo. Olha aí, M1 Garand aí. Plim! Vocês querem ouvir o primeiro plim da franquia? Essa missão. Essa missão, rapaziada. É como se ela passasse. Na verdade, ela não. Mas tem um mapa multiplayer inspirado nela. Que é o mapa que mais tarde inspiraria o Osterland e o DMW2. Terceiro esquadrão. Traga o seu fogo. Para a esquerda. Terceiro esquadrão. Ele tá se dividindo a galera, cada squad para um canto. Aqui eu posso ir para onde eu quiser. Eu vou para cá, porque ele falou Elden Martin on my tail, mas eu posso ir para o outro lado. Então, vamos seguir o que ele fala. Ô, peraí. Ô, 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 ô. Eu tava atirando no cara certinho, pô. Vai para trás da árvore. Trai da árvore. Trai da árvore. Dá para atacar um catacuio daqui desse galho? Tem parede invisível não, né? Tem nada. E acho que tem um pouquinho. Tem nada. E eles cortaram, foi tudo mesmo. Olha, deram a volta total. Olha a inteligência artificial. Ó. Ó, você viu? É agora. É agora. Ai, que coisa boa. Ele que plantou. Eita, eu não lembrava que era ele que plantava. Maravilha. Vambora, Muri. Vambora. Mano, Muri é pica, pô. Caraca, quem disse que não tinha desmembramento? O braço do... Óbvio que não tem, né? É zoeiro. É que o pé dele entrou no chão, né? Ah, é. Helf. Achei que era Helf. Se tivesse um soldado chamado Helf com pouca vida é porque é guerra mesmo. Ele que tá atirando da peste. Ó, ó. Tá. Ó, ó. Entrou na frente. O cara, pô. Não, save não. Mano, olha a precisão. Olha a precisão. Mano, como que ele consegue me acertar e não conseguiu acertar ele? Ah, eu vou acertar pra você acertar ele. Vai. 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 Ah, e aqui é igual vida real mesmo, ó. No caso da M1 Garand. Eu não consigo recarregar ela. Eu tô apertando o R. Eu não consigo recarregar ela até acabar o Paint. Que na vida real ali é assim, né? Mas tem alguns codes que não se importam. Ah, não, pô. Tem alguns codes que não se importam com essa informação. Tipo, eles criam um artifício. Uma animação a mais, diferente, pro cara fazer isso. E tudo bem. Mas esse aqui ele prefere ser fiel. Até porque nessa época aqui realmente a franquia queria ser fiel, né? Queria fazer uma experiência pra simular a guerra. Pra homenagear os soldados mortos na guerra e tal, não sei o quê. Nessa época, o jogo sempre foi feito por dinheiro. Senão não era pra ser vendido. Mas nessa época ele não era moldado em volta disso, entendeu? Ele era mais uma experiência... Pô, tu quer? Vai. Ele não fazia o inverso. Ele não fazia o que ele faz por dinheiro. Ele faz o que ele faz e dinheiro é consequência. Eu tô andando abaixada porque eles ainda podem acertar no meu cucuruto aqui. Se eu andar em pé ou agachado normal. Então eu tô... Tô... Brincando de minhoca aqui. Pra não dar merda, né? Ô, ô, ô... Ah, Mori... Eu acabei de descobrir... Eu acabei de descobrir o... O bisavô do Rastaku, ó. Ó, 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 ó. É o mergulho Zé Terrinha, ó. Vai vendo. Vai vendo, ó. Ele é... Ele é... Ele é anti... Pessoas que... Que ficam de torrenta plantada, ó. É o mergulho Zé Terrinha. Ó lá. Poxa, aquele bicho tá bugado. Dá a impressão minha. Mergulho Zé Terrinha, ó. 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 Que? Que isso? Nossa, eu achei que tinha um cara só, pô. Tem mais uns 18. Agora é a hora da verdade. Cambada de Zé Ruela. Vambora. Se afasta, pô. Parabéns. Parabéns. Ó. Você tá de parabéns. Eita. Medo. Checkpoint, pelo amor de Deus. Checkpoint? Não. Caraca, agora o Muri foi violento agora, ó. Foi pra cima, que nem sabia de nada. Mó galera aqui, mó galera. Ô, Muri, sai da... Meu Deus, medo, 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 medo. Não deu nem pra ver o cara ali no escuro, ó. Boa. Deu pra matar. Imersão gamer. Ó o detalhe das luzes, cara. Que maneirinho na época. Pegar os documentos. Peguei. Ah, é aqui, rapaziada. A partir daqui, o Muri pode morrer. Olha o drama. Tem um cara machucado perto da árvore. E o médico tá com medo. O médico, eu não consigo, sargento. A guerra é muito difícil. Eu tô com medo. Aí ele morre. Agora ele tem que ir lá. E ele pode morrer ou ficar vivo. É. E se ele morrer, acabou. Só que o tenso é eu proteger ele nessa dificuldade. Bora. Muri. Muri. Vambora, Muri. Não vai matar ele, não. Você não vai matar o Muri, não. Você não... Vocês não vão matar o Muri, não. Muri. Vem, Muri. Não vai matar, não. Olha, a vida dele tá verde ainda. Fiz um bom trabalho. Tô feliz. Tô orgulhoso de mim mesmo. Deu? Deu. Mas a partir daqui... Ih, ele tá vermelho agora. Qualquer momento... A qualquer momento ele pode morrer. E às vezes eu não vou nem perceber. Ah, ele tá me... Ele me entregou esse explosivo. É que não deu nem pra ver. Mas... Deu, não. Não pula, Felipe. F5, né? Tô esquecendo. Pronto. Tá. Agora eu vou... Estourar o bagulho ali. E aí, Tucker? Tem alguém aqui? Ou é a área tomada? Por um cuidado é pouco, né? Tá safe. Pegou uma arma a longa alcance agora. Eita, não vou... Mas ali é brincadeira. Nossa. Top 5 miras dos games. Tá. É lá daquela... Daquela região ali. Ó, eu tô vendo o cara deitado lá. Eita, explosão. Chacabum. Ah, tá lá indo o cara, pô. Peraí. Vou levar a tira à toa. Calma. O cara é bizarro como eu não consigo às vezes nem ouvir minha própria voz quando eu tô jogando esse jogo aqui. É muito alto o som dos tiros, mano. Mas como eu vou editar, vocês não vão reparar tanto nisso. Mas é muito alto, pô. Ai, 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 ai. Tá, eu vou tentar aturar esse dano. Acho que até o fim da missão, eu acho... Será que eu me arrependo? Tomara que não, velho. Eu acho que tá de boa. Ah, não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Ai, que medo de me arrep... Eu acho que até o final da missão dá pra aturar esse dano, velho. Tomara que eu não me arrependa. Eu não lembro se essa missão é muito longa ou não. Granada. Importante. Deixa eu carregar essa arma. Não tava pronto pra um drop shot, né, miserável? Todo cuidado é pouco dessas trincheiras aqui. Não posso nem andar agachado na trincheira, porque pode ter um miserável de torreta plantada que acerta o meu cocuruto. Sai da frente, rapaziada. Sai da minha frente. E pior que vocês dois podem morrer, né? Nossa, será que o Muri morreu? Mano! Rapaziada, eu acho que o Muri morreu. Porque eu não tô achando mais ele... Posso passar? Posso? Posso fazer meu vídeo? Mano, eu acho que o Muri morreu, velho. Se esse jogo fosse lançado hoje, dava pra fazer até um desafio. Zere o jogo sem deixar nenhum personagem principal importante morrer. Vocês podem reparar que nenhuma frase de efeito agora, frase de efeito, assim, de história, né? Nenhum diálogo agora tem o Muri no nome. O Elder tá vivo, né? Cadê o Elder? Porque o Elder também pode morrer, mas eu acho que não é agora ainda, não. Elder! Ih, não, pior que agora sim. Cadê o Elder? Ele tava comigo agora há pouco, que eu vi. Não. Não, 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 não. Meu Deus, o Elder morreu, brother! Acabou, acabou. Agora só eu e mais quatro desconhecidos. Elder e Muri falecidos. Eu já consegui fazer eles ficarem vivos, acho que até o final, né? É, eu já consegui, mas... Mas... Não vai ser agora e não vai ser dessa vez, ainda mais no veterano. Todo um drama. Morreram. F total. Pegou uma sub pra entrar aqui no celeiro. Só me dar na frente. É o Tucker que tava falando agora? Não sei. Que não, 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 não tinha nome na legenda? Tá. Peraí, calma. Ok. Mão! Meu Deus, meu Deus. Ok, eu não esperava que o cara tá na porta do bagulho. Ô, Tucker, perdão, véi. Tu avançou muito rápido, duvidão. Nem sabia que já tinha alguém aqui dentro. Tá. Tá. Tem mais um? Não, aquilo é quadro. Tem mais uma porta ainda. Tá. Granada. E... Objetivo. Essa MG42, ela quebra um galho. Porque essa parte aqui é chata mesmo. F5. Já apertei F5. Quero que se dane. Não, pior que tem muita gente mesmo. Peraí, peraí. Catacuio, 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 na moral. Catacuio, aqui, ó. 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 Elegante, pô. Elegante, ó. 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 Elegante, ó. Eita, o cara tá aqui já. O negócio é olhar pra porta. Deixa um cara passar isso, Anso. Ai, ai. Meu Deus. Quase que eu morro por causa do recoil. Dá pra olhar aqui? Ô, meu Deus. Tá. Tem um cara na esquerdinha. Eu não tô enxergando ele. Meu Deus, tem gente aqui também. Calma. Calma, calma. Mira games. Mira games, mira games. Ele tá vivo ainda, ó. Matei? Ai. Ah, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Esse ângulo você não esperava, né, miserável? Canjarana. Ai, 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 ai. Ai, véi. Eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Eu não sei que eu morra. Eu vou cortar pro outro lado. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Pula, 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 pula. Recarrega. Ah, não dá pra cortar. Ai, que legal. Tá, aqui acabou mesmo. É. Go, 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 go. Boa. Na frente aí que tá teço. Aqui eu lembro que vai ter uma galerinha, pô. Aqui vai ser complicado, pô. Ó. A antiaérea lá. Lá no telhado, lá em cima. Matou? Tem no outro, não. Medo. Muito medo. Medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Ai, 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 ai. Ah, Tucker. Pô, tá de brincadeira comigo, cara. O que que você tá fazendo aí, brother? Como que você foi tão rápido aí, velho? Ai. Cadê o cara, pô? Avisa. Ah, véi. Cheguei com a vida cheia. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver agora. Agora dá checkpoint, né? Os jogos às vezes esquecem de dar checkpoint. Nem lembrava que tinha isso nesse jogo. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Toda a esperança que eu tinha foi removida com um tiro. Um. Errou o tiro. Esse é o seu último arma. Vamos pôr e sair daqui. Eles já vêm atirando já. Eles já vêm sabendo onde eu tô, esses miseráveis. Spawna no mato, essa praga. Bora. Nossa, Felipe. As fases têm poucos diálogos. Pois é. Seja bem-vindo a 2003. Quando o COD ainda não tinha uma campanha cinematográfica. Párcius? Ixi. Enfim. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu e fui.